Bom, bom ouvi todos. Como é o Luís? Obrigado por terem vindo de sábado de manhã, provavelmente por estar a dormir em outro sítio qualquer. Eu vou tentar, é assim, eu acho que gostava que a gente fosse convidá-los a falar um bocado mais a ter a luz de vocês, porque senão eu não vou citar uma hora e meia a falar sem vocês participarem. Portanto, assim, façam questões, tomem dúvidas, e nós vamos discutindo pelo mundo. Portanto, falar um pouquinho sobre mim, eu vou ajudar o que é que eu quiser aqui. Atualmente, eu sou também da P8IT, uma empresa de consumir. Nós trabalhamos basicamente em duas áreas, mais em SharePoint e e-book de decoração, portanto, só tecnologias de Microsoft. Eu atualmente sou o responsável por uma área de soluções sobre SharePoint e baseado também nisso, eu trabalho muitas vezes com a ISP, em interação com o WCF, coisas desse tipo. Um dos meus interesses são interfaces ricas, principalmente eu trabalho nesta fase, interfaces web, que trabalham lá se fosse uma aplicação nativa, e é nesse sentido que houve este desafio do IGP que tem uma aplicação com o Nocaut e a integração com a ISP. Portanto, eu não sei, quem é que de vocês já trabalha com a ISP.MVC, neste caso, podem entrar no meu lado. E quem é que conhece o Nocaut? Ok, pronto, é assim, a minha ideia é a ISP, pronto, depois que conheço, não vão ver nada de diferente em relação ao menos à metodologia que costumam trabalhar. Há uma parte diferente que é no cliente. No cliente vamos ter algumas diferenças. Portanto, o mais ou menos ninguém conhece no Ocaut, espero que aprendam muita coisa e vejam as vantagens e vamos trabalhar com uma tecnologia desta empresa. A agenda. Eu vou só falar muito brevemente da história do que eu conheço o MVC. Pensei que mais pessoas, se calhar, percebiam, ou estavam muito por dentro. Vou tentar se calhar perder um pouquinho mais de tempo, mas os básicos vão notificar. Vou falar depois do Nocaut em maior detalhe. Quais são os conceitos, como é que se trabalha, como é que se programa com o Nocaut. Vou fazer uma primeira demo, que é o Nocaut essencial, isto é, não vamos estar ligados a MVC, não vamos ter dado o lado do servidor, vamos ter um browser a funcionar e vamos ter sua JavaScript e já tem dele. Depois passamos para a parte de integração do Nocaut com a ESP. Aqui vamos misturar as duas tecnologias, vamos ver como é que elas podem ficar ligadas, vamos ver o que é que o Nocaut nos dá para integrar com o Nocaut e vamos ver o que é que o Nocaut tem que permite me ficar ligado com o Nocaut. Vou fazer uma demo um bocadinho mais demorada, portanto, vou mostrar várias diferenças nas formas de integração e vou mostrar o que está havendo de fazer de banco para vocês verem como é que as coisas passam o cliente para o servidor, vamos ver os objetos JavaScript, vamos ver os objetos do Ocnet e como é que as coisas comunicam um com o outro. Depois, a experiência de utilização. Hoje em dia, as coisas não integram totalmente unitinhas, portanto, a experiência que eu também trago aqui é a de um projeto, de cerca de um ano, que eu já vou referir a seguir, e que nós tivemos desafios de integrar as duas tecnologias, e vou tentar só passar-vos um bocado de conhecimento do que é que nos aconteceu, como é que resolvemos algumas delas, e como é que podemos depois discutir, como é que podemos ter-vos ali de toda forma, e outras alternativas. No futuro, vamos olhar um bocadinho de nada para o MVC 4, e já vamos ver como é que no MVC 4 isto vai estar tudo mais a interligar, e depois são conclusões e questões no final. Portanto, para aquele contexto, eu não estou aqui à procura de dar uma sessão de teoria do MVC e do meu cálculo, isto é uma sessão que deriva de um trabalho na prática, portanto, de um projeto de mais ou menos 6 pessoas, um projeto a mais de um ano, e é uma aplicação leve. Portanto, era a princípio, logo, tem uma aplicação leve, vai ter uma camada leve, vai ter uma camada de serviços, e vai ter a base de dados portugais. O desafio aqui é que nós temos grandes volumes de informação que queremos apresentar ao mesmo tempo que no entrando, e temos volumes de informação que devem ser atualizados quase em tempo real, porque é preciso dizer como quase em tempo real. Imagina, temos uma linha com um conjunto de subtotais ou somatórios, nós queremos ter o total de toda a soma de aquelas linhas. Era um bocado chato, estava a fazer passagem ao servidor, alteramos os montantes, fazemos uma passagem ao servidor para devolver o somatório. Seja por Ajax, seja por o que não seja por Ajax, estamos a passar carga de tudo para ir ao servidor e voltar atrás. A alternativa é começarmos a fazer tudo no cliente, temos javascripts que estão ali a olhar para os inputs, começam a somar e começam a dar o total. Isso também, ao início, isso pode parecer engraçado, mas estamos a trabalhar com eventos de javascript, estamos a ver os on-click ou on-key, e o passado começa a ser um bocado ingerível, começando a ter javascripts enormes, que não são fáceis de gerir e de evoluir. Obviamente, uma aplicação web tínhamos desafios de usabilidade, muitas pessoas queriam que fosse muito fácil de ligar a gente com a informação, ter-te um 10% para ajudar porque é que está lá por trás do nosso lado, e queriam, porque é que o processo devemos usar uma aplicação nativa. Portanto, estamos num contexto em que as pessoas estão habituales a usar uma aplicação em Windows Forms, tipicamente, em que clicam e há uma reação quase imediata. E aqui, numa aplicação web queríamos dar algo da mesma maneira, que ao menos o utilizador quando clica, não fica a ver ali a barra do browser a fazer loading, não fica a ver o símbolo do IE a dar uma voltinha, portanto, queríamos que temos o que o que é se fica imediato porque, ok, se o Google está a processar meu pedido, está a fazer alguma coisa. E a última frase importante é assim, isto reflete a nossa experiência, como disse, portanto, é uma experiência prática, não é uma teoria universal que é assim que a gente deve fazer. Portanto, vocês, no nosso caso, quando enfrentar estes desafios, se calhar vão agir de outra forma, isto é só a nossa experiência para tentar ajudar. Por exemplo, nós começámos um bocadinho do zero, começámos a ver algumas coisas, mas assim até um ponto de partida mais à frente. Espero que vocês ajudem. Ok, em termos de RBC, é um modelo que estamos habituados dos que já conhecem, portanto, temos um modelo visto e controlador. O browser faz um pedido, ou um RGL, portanto, faz um GET, ou um RGL. Portanto, em termos de RBC, depois há aquela determinação das rotas, os links são todos bonitinhos, portanto, nós não temos barra, index.sbx, querystring, e um ID, portanto, podemos ter links mais bonitos, sempre temos, por exemplo, barra, resposta, barras, e um ID que se postar. Os utilizadores olham para os links, os links também são mais bonitinhos, a rota é determinada, a partir da fronta vê-se qual é que é o controlador que é a extensão. O controlador é um bocado de código, que vai olhar para o pedido que foi feito, vai fazer a lógica que o negócio vai a base de dados, ou vai a serviços externos, vai fazer toda a lógica do negócio e vai construir um modelo que vai ser presente o utilizador. Portanto, aqui existe já uma separação clara dos conceitos, que é, temos um controlador que isola toda a lógica do negócio e depois passa, a instancível, um novo modelo, um modelo, e esse modelo tem só, ok, estes são os dados que são para apresentar. Aqui a ideia é, a nossa base de dados pode ter uma tabela que é cliente, mas quando queremos apresentar, nós queremos apresentar cliente de uma forma diferente, ou o cliente com os seus produtos, e aqui a ideia é, o modelo é exatamente aquilo que o HTML precisa para renderizar. Portanto, não tem relação direta com o que está na base de dados. A partir do modelo, a vista é HTML com coisas da embecação lá pelo meio, e a ideia é que isso seja o mais fácil possível de construir o HTML e fazer a apresentação da vista e da pasta. Ok, o Knockout. Eu pus aqui, assim, eu acertei muitos pontos, ao que tempo pôr mais pontos, porque supunha que era aquela tecnologia que as pessoas menos conheciam, e ao que tempo pôr mais pontos, assim, o Knockout é uma coisa que existe, é uma framework JavaScript, que estamos a falar de tudo JavaScript, que existe desde 2010, portanto é muito, muito, muito recente. Funciona do lado do cliente, propriamente, é o browser que funciona do lado do cliente, há coisas para funcionar no reciclado de seminário, aqui não estamos a falar disso, estamos a precisar de ter do lado do cliente a biblioteca de cliente, e tem, de pouco, um padrão MVVM. Isto é, para todos os efeitos, não vou te dar aqui nem de estados nesse objetivo, pensem que é parecido com o MVC, que temos na, é mais para si com o selo da Light e da WPF, temos o modelo, temos um remodel, e temos a vista em si. Tem suporte para vários browsers, portanto, é como o GQ, é um bocado como o GQ, é nós, a própria framework que abstrairmos todos aqueles detalhes, num browser, os inputs têm de ser de uma maneira, ou para o on-change têm de ser de outra, portanto, a própria framework vai-nos abstrair disso, não temos de ter preocupados com isso, e depois começam aqui a haver umas palavrinhas, que vai-vos provocar de uma estranheza, que é Bindon Automático em dois sentidos. Isto eu já vou falar mais à frente. Bindon Automático em dois sentidos é nós temos o modelo e temos a vista e automaticamente sincronizamos o que está no modelo nos objetos de JavaScript é o que está a ser apresentado ao utilizador. Eu mexo no modelo, a interface muda automaticamente. Eu mexo na interface, o utilizador clica alguma coisa na interface e o modelo por trás está atualizado automaticamente. Isto garante-nos que nós temos um objeto de JavaScript que está sempre sincronizado com o que está na interface. Isto já é uma grande vantagem porque é ter-nos as coisas sempre sincronizadas. Depois temos o cálculo automático de pendências. O que é isto do cálculo automático de pendências? Imaginem que eu tenho um cliente que tem o primeiro nome e o último nome. Se eu quiser apresentar na interface uma coisa que é o nome completo e imagina que o primeiro nome e o último nome é algo que o cliente pode alterar, o que é que aconteceria normalmente? É o mesmo no primeiro nome tem que haver qualquer coisa que atualiza o full name. O cálculo automático de pendências faz com o quê? Nós fazemos um tipo de objeto do local que eu vou explicar assim. Esse objeto vê que depende de outras duas propriedades do modelo e automaticamente eu não tenho de preocupar mais. A partir do momento em que qualquer das outras propriedades é alterado, aquela propriedade que tem uma combinação é alterada também ao mesmo tempo. O suporte para quem conhece MVC pode ser isto um bocado com umas vistas parciais ou quem conhece de jQuery Template é um bocadinho de vistas parciais. Uma vista de um jeito muito especial. Nós definimos tipo de modelos que utilizamos pedaços de HTML que utilizamos noutros sítios da aplicação ou noutros sítios da mesma parte e repetimos até os pedaços. Nós não usamos este projeto acaso não usámos isto muito mas pode dar rejeito a muitos livros. Depois existe isto de diversos tipos de binding ao blocadbox. Nós vamos ter um binding para fazer com blocadboxes vamos ter bindings para fazer inputboxes listboxes textérias portanto existe um conjunto de inputs que nós podemos definir e a própria linguagem o próprio nocad já tem essas coisas definitivamente inclusive nós podemos definir mais bindings imaginemos que queremos utilizar o controle de data do jQuery UI que tem lá uns prêmulos quaisquer diferentes o próprio nocad permite nós fazermos um custom binding para aquele tipo de controle do javascript e nós trabalhamos com aquilo com um código muito pequenininho com um markup pequenininho e estamos a distanciar todas as propriedades manualmente do controle atualmente isto vai na versão 2.0 isto é feito por um tipo que é empregado a Microsoft no tempo livre portanto esta máquina no tempo livre faz coisas fascinantes e é um projeto pessoal mesmo de aliança nós temos acesso no código disto e vai na versão 2.0 existe desde 2010 como eu disse já vamos vai dar uma beta de 2.1 deve sair para a semana com o outro já e o seu final ok isto foi eu já falei disto um pouco só um bocadinho mais de preço aqui temos o modelo do monocadro portanto temos a informação que vai do modelo para o biomódulo quando a informação do biomódulo é atualizada ela é exportada de volta para o modelo em cada sincronização que eu estava a falar temos sempre as duas coisas atualizadas quando a informação do biomódulo muda sincroniza o outro lado portanto a interface e o biomódulo está por trás de javascript está sempre sincronizado então a informação da vista é utilizada e o biomódulo também eu gosto que agora vou perder um pouquinho mais tempo já vi que não há muita gente que não conhece não vou perder um pouquinho mais tempo a explicar estes conceitos isto é o conceito fundamental do knockout e das frameworks deste jeito portanto a ideia é que nós temos a UI temos a interface a vista e temos por trás um modelo aqui está como se fosse .NET mas é só para perceber é mais fácil saber portanto o modelo naquele lado que estávamos usando temos um force name o nosso nem um edge e nós o que queremos é mapear diretamente estas propriedades com coisas que estão na interface isso é feito através do do biomódulo e tal mecanismo de data bin que vai mapear aquela propriedade na propriedade da interface depois devemos ver que os botões também isso é tudo mapeado e vai haver também neste caso do create há de haver aqui uma função qualquer que há de responder ao link no botão create o exemplo agora vamos entrar com este código javascript o exemplo temos lá em cima um modelo muito simples portanto temos um catreio de uma quantidade o data binning é assim em nocout existe uma keyword existe a expansão da sintaxe da html uma keyword que se chama data binning isto vocês veem aqui em data binning é tal keyword que faz a ligação entre o que está num objeto javascript no vmódulo e o que está o que vai estar na interface portanto eu ao ter aquele modelo ao dizer que tenho aqui um banho que diz a categoria é eu tenho um spam que faz data binning text de categoria isto vai ligar aquela quantidade categoria ao que vai ser renderizado aqui no html esta parte aqui é só ativar o nocout portanto nós definimos podem que eu não subiu o módulo alguns depois no código a seguida definimos temos que dizer ok eu quero ativar o nocout nesta página utiliza-me por favor este modelo a partir daí ele vai olhar por todas estas tags do dado também e vai renderizar a interface e apresentar a informação para mim isto é importante se estiverem perguntando já é importante que fiquemos todos a perceber isto é só nocout quando eu chegar ao vc vai numa secção pequena tem a ideia que já há outra maneira igual que faz isto pois é sim mas tu és a data e mil já vamos depois mais à frente se tiverem não é neste formato este data bem na matéria da data e mil sim pode ser usado mas o que interessa aqui é isto é isto aqui nós estamos a dizer aqui que vamos usar um banner do tipo texto que podia ser um banner do tipo listbox e a propriedade do modelo até aqui é só no alcanto portanto estamos só a falar da parte de não alcanto e isto que não está com danos pode-nos ver que não dá uma TVS não, não, não esquece esquece isso é a própria efeimor a própria efeimor que dá-nos isto é assim se for escolher um valor de um DHTML pode dar-lhe um vice que aquela tag não é HTML standard mas é o próprio notáutico é quando falo isto olha o HTML e quando encontra estas tags vem de portanto está dentro já vamos ver acho que é importante dizer que isto aqui acontece em client-side isto é client-side sim, isto é client-side isto é client-side isto é client-side uma pergunta não sei se tu seria possível aplicar o VioModel só a parte do HTML em vez da página inteira? é possível há um overlook desta pasta que basicamente recebe um selector de jQuery e podes dizer que queres aplicar um modelo a uma parte com o HTML e outra com outro modelo a outra parte com o HTML próximo conceito que é importante entender isto é o conceito observador que é o conceito que vai sincronizar o que está na interface com o que está no modelo portanto o conceito de observador é vocês à época estavam a ver eu estava a definir todas as propriedades do modelo se diretamente não estava a dizer que eram observáveis a partir do momento em que eu digo são observáveis isto significa qualquer alteração no VioModel vai utilizar a interface e qualquer alteração na interface se isto for um campo de input vai utilizar um modelo isto vai manter assim isto aqui é o meu modelo de javascript que está definido no JS isto é o HTML a partir do momento em que eu tenho esta informação desta página o que eu altero aqui no válido para o nome da categoria se eu olhar o javascript está alterado e se eu alterar o código no javascript esta propriedade do category ele vai a usar a interface não sei se toda a gente está a ver isto isto cá não sei a primeira vez que eu vi isto parece um bocado magia mas quando vimos a termo vamos ver que isto é muito simples e que funciona ao mesmo tempo para que neste momento o que é que temos temos aqui uma extensão em relação ao exemplo anterior em que a interface vai-me apresentar a informação mas além disso está a sincronizar um lado com o outro o que é que está no botão imagina-nos que aquilo vem de um servidor de uma base de dados de uma pedida ajax se eu fizer imagina-me o que os outros é o que estão a dizer atualizar refrescar o interface se eu fizer um pedido ajax uma pano novo para o meu modelo a interface muda automaticamente não tenho que estar a reapresentar o HTML não tem que haver um servidor não tem que ser realizado uma nova página não tem que ser nada disso apenas vou ser buscá-lo os dados mando-me para trás os dados digo-lhe o cliente altera o javascript do objeto de um cliente a interface muda automaticamente eu dou uma coisa o contrário que é se eu quiser gravar para o servidor o utilizador ao mexer nesta propriedade vai atualizar um modelo e eu quando quero gravar só tenho que enviar o objeto de javascript para lá vou tentar fazer parte da página que normalmente se calhar estamos a ver para dizer depois quando já coego ou seja eu tenho isto vanderizado de uma forma que me é eu tenho que olhar por todos os imputos input em input distraindo lá a informação fazer português um pedido a jax ou outro tipo pedido qualquer mandar para o servidor o pedido e receber resposta e fazer alguma coisa neste caso não tenho que fazer isso o objeto que eu enviar para o servidor está ali e está sempre atualizado as pessoas veem como está num canto estranho acho que a demo vai se perceber melhor mas acho que é importante falar disto depois da demo posso voltar atrás para esclarecer qualquer ponto que eu mal que eu possa ter próximo conceito um computador observable um computador observable é algo que não é uma propriedade que não depende só de si é uma propriedade que depende de outras propriedades aquilo que eu vou dar mais um início eu tiquei um computador observable que depende de outras propriedades que já estavam no modelo eu tenho aqui um subportal que depende do preço do produto e da quantidade que está escolhida para este produto isto faz o tal cálculo automático de dependências se eu alterar o preço do produto ou se eu alterar a quantidade do produto esta propriedade subportal é de novo reavaliada automaticamente pela framework portanto qualquer alteração que aconteça na interface que altera a quantidade ou que altera o preço do produto se isso for permitir vai provocar uma alteração desta propriedade subportal que vai haver o cálculo automático mas eu não tenho que eu paco nisso a partir do momento em que eu defini este computador observable o local faz o track das dependências e atualiza tudo de forma autónica próximo conceito se estivermos a falar de propriedades simples ou objetos simples podemos ter arrays podemos ter umas linhas produtos seja o que for portanto existe também um conceito que observa o array que fazendo paralelo com o que vimos já para trás é tudo parecido temos um array a ideia aqui é eu crescendo uma nova disposição do array a interface detecta isso o local detecta isso e renderiza mais uma linha de interface de forma automática eu removo uma linha do array e o local também detecta isso e remove uma linha de interface portanto aqui a ideia é que nós temos de interface um banho que é um foritch portanto eu tenho um foritch pelas linhas e o nocaute renderiza com número de posições que é no array quando eu mexo no array o nocaute reavalia este foritch e tira linhas de forma automática e coloca linhas de forma automática no gato em gelto ele renderiza mesmo na tabela o texto e renderiza o bloco da cartela que estiver aqui é de novo vamboreado é renderizado ou é retirado concedente o que acontece numa tabela o que isto diz? aí como você diz uma tabela não se diz se for com outro é todo o elemento qualquer elemento das agências eu foritches aqui o importante eu faço o rápido portanto seja o que for uma tabela acontece a tudo é é ok então agora temos já temos algumas formas de apresentar os campos em linguagem já temos formas de apresentar a informação tabular ou repetiva não é? seja como for no link etc qual é que é o próximo passo? é nós temos de ter ações botões seja para criar inserir linhas como ver linhas gravar etc portanto aqui entramos numa coisa dos individual linhas que chamam-se form bind o que é que é um form bind um form bind é eu associar a um um elemento do htbr um botão um link etc associar o banco a um link portanto um link quer dizer quando alguém carregar aquele link vai executar a função que está aqui definida e a função que está aqui definida é definida no vmode line 5 portanto enquanto carregar no vmode line vai executar este produto de código já na seguinte e este caso de código já na seguinte não faz nada mais do que ir ao array das linhas e remover aquela linha que foi publicada como eu removi como o array das linhas é o observador do array eu remover de lá um elemento que vai provocar o nocaute reavalia aquele array e vai provocar uma utilização da interface a mesma coisa eu estou a adicionar uma linha eu ao fazer isto adicionar uma linha tenho aqui uma função que diz o que é que acontece quando eu adiciono uma linha basicamente o que faço é que faço puxo o array de uma linha vazia isto provoca o que no caute deve ali as outras dependências o array do interface é renderizado outra vez o foritos vai neste caso para outra vez ler e gravar é assim quando estamos a trabalhar com o local nós normalmente trabalhamos com JSON portanto ele relativamente tem o suporte de trabalhar com objetos em reprodução de JSON portanto aqui é a forma de transmitir coisas do cliente para o servidor através de JSON ele suporta um conjunto de métodos para fazer isso eu aqui optei por enumerar tudo depois para que essa aplicação for partilhado mais vale a ter assim tudo que serve como referência depois de faltar informação o que é que há a reter de importante assim para gravar existe método do género tudo JSON portanto dado um viewModel eu posso fazer tudo JSON daquele viewModel e ele converte no objeto JavaScript sem observo sem observo arrays sem nada dessas coisas portanto é a string JSON que pode ser enviada para o servidor pode ser lido do servidor e se eu faço o termo e fazer aquilo a mesma coisa quando queremos ler dados do servidor o formato nativo é nós retornamos dados em JSON o nocalde tem uma coisa que é converte isto de JSON para o viewModel JavaScript e ele praticamente faz o parse de todo o JSON seja o que for e converte nas propriedades do meu modo que são necessárias adicional a isto existe um plugin que se chama o mapping plugin é um nocalde de mapping do plugin o que é que traz adicional? nós escolhemos o objeto JSON se nós quisermos podemos acargar no objeto e convertê-lo manualmente o que é que é isto de converter manualmente? se eu tenho uma propriedade first name last name eu posso optar ou não por fazer ou por ser a conclusão as suas propriedades imagina-nos no meu negócio na minha aplicação não faz sentido fazer o last name eu posso converter aquilo manualmente tenho o trabalho de converter aquilo manualmente e em objetos muito grandes em modelos muito grandes isso dá algum trabalho tem que ser encarado caso a caso ou então existe uma coisa que chama-se o metamicodino mas ele é sério o que é que acontece? ele agarra naquela apresentação do objeto e converte tudo com observadores isto pode ter um peso também adicional quando estamos a fazer nossa aplicação e consoante a página que estamos a falar temos que pensar se podemos usar o metamicodino ou não o metamicodino faz é converte tudo com observadores mesmo que eu não necessite alguma daquelas coisas vai ser tudo observador isso tem um peso obviamente que tem que ser encarado já agora para fazer tiberto às vezes a gente precisa fazer tiberto isto é muito normal no meu caso queria muitas vezes um spam ali um nóde qualquer e o que eu faço é faço um tojson do modelo todo e depois vejo o que é que se está a passar à medida que os pedagogos vão alterando portanto é muito normal fazer tiberto assim ok então vamos lá para saber se agora as coisas lhe eu já tinha feito zoom para fazer se não os meninos não se não não se não não se não portanto eu tenho aqui para vocês verem isto é uma página htbo eu não sei se consegue se percebi ali tudo com o fb isto é htbo estamos tudo indo ao lado do cliente não há mvc o mvc quando entrar vai descer a seguir não há nada de mvc isto é uma página simples do htbo portanto tem aqui tem aqui htbo se eu quiser aqui o source tem o htbo aqui e tem depois cá um blog tem aqui tudo o htbo de organização tem cá um blog que é o javascript a parte do javascript do mvc está tudo aqui nesta página a interface que eu quis mostrar era para si mesmo muito simples mas é que por ser ibeio portanto basicamente eu tenho aqui uma interface com estas colunas tenho aqui uma coluna que é uma listbox uma box que chama-no como quiser em que a partir do momento em que eu escolho alguma coisa é renderizado ali portanto isto é uma associação cada categoria tem os seus produtos depois cada produto há de ter um preço e um nome seja ou seja quando eu escolho o produto ok portanto existe data binds em toda a interface eu escolho a categoria automaticamente é filtrada aquela drop down pelos produtos que são daquela categoria eu escolho um produto automaticamente é renderizado o valor e é renderizado o subtotal e é renderizado aqui se quiser este total completo se eu mudar aqui para sim não tenho que fazer mais nada assim isto foi tudo reavaliado foi atualizado o subtotal e foi atualizado para que este subtotal mudasse então a partir de agora eu posso começar a fazer isto vai fazer push com o array de linhas eu posso começar a fazer isto ok e posso fazer isto e posso chegar aqui e começar agora a aplicar com isto e isto vai tudo atualizando não sei se vocês estão a ver o total do valor atualizado e posso colocar aqui sim e posso fazer isto ok portanto vamos ver o que é que está por trás para vocês verem como é que é simples a tua experiência o que é que te diz em relação a isto nós sabemos que muitas vezes quando utilizamos páginas com muito já tem com muito javascript o que acontece é que o memória que o browser usa começa a crescer desmesurável e as todas as pessoas puxaram o browser e vão estar a abrir porque está a andar como é que isto se comporta assim eu posso dar para dizer assim do nosso projeto no nosso projeto os postos de trabalho de utilizadores ficam um gigante estamos a falar de E8 da companhia o E8 que está padronizado o E8 como vocês acham o E8 não é muito bom no método javascript se o C9 a pessoa que tem aquela referência que o E9 já me dura muito com esse método javascript não estamos a falar de um bom usar pronto não vou usar Firefox não é disso não usar e é o E8 é o que está padronizado mas preocupamos ao início e isso do facto de ter um gigante ou o que é que eu posso dizer é assim a partir de certamente nós fizemos testes e o Outlook aberto com aquelas aplicações normalmente elas têm abertas o Outlook ou as aplicações que eles costumam ter abertas e não foi por aí que vinha um problema é assim demorar mais um segundo demorar mais dois segundos demorar mais três segundos para a facilidade que é a fazer isto constrói-se a aplicação de uma maneira muito mais rápida direta fácilmente faz entregas muito mais depressa fez-se uma avaliação qual é que era a vantagem e a desvantagem e achámos que o caminho não é piorado nós não vamos ficar no E8 para ser o caminho não é piorado e mesmo assim para a nossa aplicação se estamos a falar do Facebook eu acredito que o Facebook se calhar se perde o E8 se calhar há coisas que ele faz de maneira diferente a nossa aplicação no nosso caso e a nossa aplicação já tem uma complexidade não é uma aplicação normal a nível de complexidade e não é por aí não foi por aí que nós não estávamos problemas mas acredito que as aplicações que sejam mesmo muito intensivas mas neste caso nós não sentimos por aí acho que demorar mais mas nós fizemos que vamos fazer métricas vai demorar mais 500 milissegundos não é uma coisa que se vai notar e façam o texto do framework para o avião mas vamos falar só uma coisa ainda neste toque o round trip virou o servidor por exemplo quando tu pegas a diferença lá tens a diferença o round trip virou o servidor e voltar com esse tempo mesmo assim com que eles usarem este modelo mesmo assim não penso já agora neste modelo isso está a dizer é importante neste modelo eu não fui ao servidor portanto não houve um postback não houve nada não houve uma vida às áreas eu não fui ao servidor portanto também temos contato sempre com esse tempo se necessitamos ir ao servidor é verdade temos contato com esse tempo nós no caso que eu estava a falar estávamos a comparar só entre postos diferentes com servidores diferentes etc e o pé no tipo não estávamos quase uma instituição a mais já vai seguir não foi perito não é não é não é não é não é sim não sei se estavas no início se estivarmos chegaste assim eu apresentei logo um dos comércio lá e que estava lá os símbolos de browsers todos assim é tipo pensa nisto como o GQN ele abstraga-nos daquelas preocupações do que a gente está a ver um browser fenomenal um browser um browser um browser não vai desde o Firefox 3 ou 4 até o 2 5 anos e o E6 nós não tínhamos preocupado por isso então ficamos bastante difícil isso é mais aumentos do MPPF para o MESCASA para a UF para a UF sim é o paradigma é o mesmo se trabalhares com o Superblog no WPF o paradigma é o mesmo quem está aqui para trabalhar com isso conhece-me se eu quisesse agora pôr alguns ou índios aí nós temos JQRs nós temos outros JQRs nós temos outros JQRs espalhados pela aplicação nós usamos um local para este portanto é entre eventas antes da parte para a apresentação de dados do negócio e para trabalharmos no negócio nós usamos o JQRs para outras coisas animações sei lá controlos mais extremos tooltips coisas que assim pode ser à vontade é compatível sim pode ser no tipper é compatível é compatível é possível controlar o update quando foi na textbox surgiu-se na textbox é possível regular a textbox nos pôr aqui fazer sentido atualizado só atualizado é assim é possível fazer isso tens duas formas tens uma coisa que é a trótese que pode ajudar obrigada a minha pergunta anterior pode ajudar imaginemos que normalmente no teu cliente atualizam 5 combo boxes ou 5 inputs e depois é querem ver o resultado tens uma coisa que chama-se trótese que ele controla o número de atualizações que corre pelo modelo portanto podes fazer um delay também e é possível teres um botão mas dá mais trabalho essa dúvida não é um funcionamento normal eu acho que a pergunta é o que tem a ver com o autentábil que vem do XAML tem uma pergunta que é os eventos são descidos e tudo se para quando acontece mas há um deles dizemos ok eu não quero que tu faças isto não quero que tu faças aquilo que é por feito não quero que eu tu me laje politicamente o que vai acontecer e então isto é que muda-se um bocado de paradigma é que o atualiza mas só por mas sou eu que tenho de controlar ou seja sou eu que tenho de reagir no momento e sou eu que tenho de fazer a utilização do byte eu automaticamente alguma maneira que eu tenho de fazer isso em que tu te for mas estás a dizer quando eu vi um batch de interface o byte foi muito imagina o que faz é assim tu a definir um byte tu estás a dizer para que a gente tese imagina o caso eu não potresse estar a fazer eu sei que tenho um valor qualquer que é uma textbox que no caso vai produzir um valor eu sei que ele vai ter sempre que produzir um mundo tem 3 dígitos geralmente o que me interessa é estar a atualizar bytes né atualizar interface grafo o quanto vão chegar aos 3 dígitos por exemplo ou fazer uma pesquisa enquanto também vão chegar a nossa dependendo do caso este byte está configurado para atualizar em cada key data pode ser um byte que atualiza no foco foco salto foco radical ou seja o que for não sei se responder totalmente a isso mas é assim pode usar os bytes não é que estão utilizados mas eu quero fazer eu tenho um álbum de bootbox eu só quero fazer um álbum de bootbox a partir de 3 caracteres porque até lá é completamente incompleto é assim tu podes sempre definir custom bind a resposta por isso é sem custom pode ser definir custom bind que tu controles o que acontece em que momento é que ele utiliza que ele propalhe as alterações para trás portanto se tu quiseres realmente operar isso a esse nível ele por admissão permite depois o género só quando clicas fora da caixa cada tecla que tu fazes ele corre as regras se tu queres um que só quando chegas a umas 3 caracteres é que faz qualquer coisa tens que ir para uma coisa custom sendo que a outra possibilidade seria em vez de vindares o teu auto property diretamente a esta propriedade da textbox vindares o auto property a uma computed property que apenas mudava quando tu tivesse os 3 caracteres desta aqui até agora nós já tivemos casos complexos de produzição e de até agora resolvemos tudo com o monopal que nos dão seja computadores mais estranhos mas não é a maneira mais normal mas resolvemos as coisas nós também temos coisas do género só que temos permitido crateras numéricas não temos permitido nada do resto alguns separadores de milhares coisas desse género também temos isso então já agora estou a mais já estou a fazer mais questões deixem só achar que fomos o exemplo agora vamos só olhar para o marcado e para o javascript e verem que não é nada mais que já falámos anteriormente mas é para verem que não é nada de extraordinário vou só fazer com esse grupo também ok portanto em termos isto vê se vai fazer esse exemplo tudo bem assim damos contabelas pode ser o que vocês quiserem porque eu já sei é sempre mais fácil que nas lemos fazer contabelas o que eu quero fazer contigo se cada dia damos contabelas o que é que nós estamos a fazer estamos a definir os cabeçalhos daquela tabela e a partir deste momento temos um forage na propriedade de linhas do modelo portanto vocês já viram que as linhas é uma opção de um arranco e todo o bloco de HTML que está aqui dentro vai ser repetido para cada posição que o reino está ali dentro deste curso dentro do linhas temos outro da tabela para a primeira dropdown isto é uma sintaxe própria para a função de comunicação basicamente o que eu estou a dizer aqui é ok as opções para esta dropdown vêm desta propriedade do modelo vêm desta variável javascript portanto o que é que vai aparecer no texto da dropdown é a propriedade de name destes objetos destes objetos lá dentro tem uma propriedade de name já agora isto não é strong data podemos ter alguns plugins que nos dão aqui a gente intel license mas isto temos que saber o que estamos a falar isto vai reventar quando o pequeno braço você não escreveu as coisas certas é o que é mesmo depois estamos a vir na descrição e depois estou a dizer ok por omissão não está nada selecionado e aparece um select aparece naquela primeira opção que é select qualquer coisa depois depois não vou fazer isso vou deixar ficar assim para termos depois tenho outro data que diz ok isto é uma sintaxe propriedade então qualquer categoria que foi selecionada a primeira propriedade eu escolhi categoria depois estou a dizer ok com esta categoria que foi selecionada eu quero fazer parte das opções quais é que são os produtos desta categoria e continuamos aqui a mesma lógica qual é que é o nome que aparece nesta drop-down e se aparece uma opção para omissão ou não qual é que o nome dessa opção a partir daqui para baixo é sempre a mesma coisa eu escolho o produto a partir de agora eu estou a dizer ok com este produto que fez aqui eu quero dizer apresenta-me aí o texto portanto o texto é quase um spam apresenta-me aqui o texto e formata-me aqui um preço num formato especial portanto estamos aplicando uma função já na escrita podia haver um computador observa ou outra coisa qualquer que talvez se logo apareça formatado o que eu quis solicitar é para termos todos a noção portanto eu vou ser aqui uma função já na escrita ok formata-me aqui um preço e apresenta um preço product é uma propriedade de uma categoria é uma propriedade de uma categoria aqui a estrutura é temos categorias temos em categorias cada categoria tem um arraio de produtos e depois cada produto tem um novo preço o que é que eu estava escolhido portanto temos aqui dois níveis mas é como estávamos a ver nas realidades eu escolho a categoria categoria tem produtos associados cada produto tem cada informação associada a quantidade está ao nível da linha portanto cada linha tem uma quantidade daquele produto eu só estou a dizer ok se existir um produto selecionado portanto isto é um tobuying que é visible automaticamente faz o bicho por lá e por trás isto em termos do HTML faz o display ou não da propriedade o que eu estou a dizer é se eu tenho um produto escolhido então eu quero mostrar este bocado do HTML e quero que no HTML apareça um input do tipo quantity portanto o valor e lá está este vale completo porque eu estava a dizer eu estou a atualizar estou a dizer que quero atualizar em cada quidado mas isto pode ser configurado o preço ou produto é a mesma coisa aqui a lógica já é sempre a mesma portanto eu quero se tiver um produto escolhido e isto está visível se está visível o que eu apresente é isto e a lógica daqui para a brincar sempre a mesma depois tenho o tal link com um data bind de click portanto eu estou a dizer ok quando tu carregas neste link o que eu quero fazer na realidade é um que eu quero chamar o click do meu viewmodel e quero executar a função que eu move lá este pad é uma coisa especial que é para dizer que como temos vários links é tipo uma turma este método não está no nível em que eu estou está no nível acima está no pai dele mas isto é uma sintaxe especial isto tem de jQuery e a gente tem que começar a associar eventos tínhamos que fazer aqui um class ou um id uma coisa qualquer jQuery cql e a fql e começarmos a associar eventos aos propens desta forma então aqui eu estou preocupado com nada disso isto automaticamente isto faz uma associação não tem que estar esse evento não tem que estar nada dessas coisas ah e depois daqui para a frente a lógica já é a mesma o total global é um data bind também que vai buscar uma criatura total e faz o local e os botões também são que roubamos o tipo e fazem a respectiva ação portanto o HTML acho que está mais ou menos visto em termos de javascript agora vamos olhar na parte de javascript e vou começar aqui por este exemplo portanto a quem nós temos aqui isto é o nível de topo isto é o caminho de compras portanto o caminho de compras no nível do topo tem as tais linhas é neste objeto de linha que está a ser feito o florides já agora eu não vou entrar em debates de javascript se isto deve ser feito assim cada qual isto é aquela sintaxe quase fazer um construtor cada um faça cada um faça como quiser e se ele funciona de todas as maneiras deste que possa ter os objetos ao que interesse portanto eu estou a definir aqui o observador das linhas isto é um array que vai correr com o florides que vai fibrilizar aquilo tudo estou a definir aquela propriedade de computer que é o total global vocês viram no final que já temos o total global portanto eu estou a dizer que o total global que ele vai procorrer isto já é de jpeg vai procorrer as linhas todas a cadadinha vai buscar o subtotal daquela linha vai somar o total global e vai retornar o total global o que acontece é quando eu tenho um data mining que chamo esta propriedade isto está aqui avaliado e ele retornar aquele bocadinho para o html e o computer defesa no track e com o marco de dependências portanto por isso é quando eu altero a quantidade ao nível de uma linha eu altero o subtotal ao nível daquela linha e o total global também muda automaticamente o MPE é assim que isto funciona no fundo e isto está aqui ao track da experiência é assim que isto funciona no fundo finalmente responder aos eventos portanto aqui é a lógica do negócio aqui posso explicar a lógica do negócio do lado do cliente eu tenho aqui adicionar linha remover a linha e gravar portanto adicionar uma linha o que faz é vai ao arraio das linhas e empurra para lá uma nova linha remover a linha vai ver qual é que é esta linha e remover o que eu errei vai o gravar neste momento estou só a fazer aqui um alert estou a agarrar o meu remodulo e estou a fazer um alert mas já vemos daí o que faz mas não basicamente estou a mapear cada linha em um objeto meu que depois iria para o servidor outra coisa concreta andando aqui um bocadinho para cima cada linha já estamos à espera tem uma categoria tem o tal produto tem a quantidade e tem o subtotal o subtotal novamente é o outro computer que depende de qual é que é o produto que está selecionado e do preço desse produto e que depois faz um par simples que multiplica o preço do produto pela quantidade que está selecionada para isso para isso aqui tenho só uma coisa eu quero subscrever explicitamente cada vez que há uma alteração eu quero subscrever explicitamente essas alterações o que é que eu estou aqui a dizer é assim quando alguém para vocês viram aqui uma interface é mais fácil de mostrar o que é que acontece eu tenho uma categoria que posso selecionar se eu agora mudar a categoria obviamente os produtos têm que mudar faz sentido não é só há aqui uma dependência obviamente os produtos têm que mudar portanto aquilo que estou dizendo é ok quando muda alguma coisa nesta drop down então isso curta-me aqui qualquer coisa o que é que faz é que não faz nada mais do que dizer ou observa-me do produto selecionado e diz ok não há nenhum produto selecionado portanto vocês viram aqui e andando para baixo a única coisa que eu digo é ok então na categoria cada vez que ela mudar eu só quero dizer que o produto ficou on-defined eu não tenho que preocupar com mais nada portanto eu só digo deixou de ser a seleção de um produto sim há uma coisa assim na parte da HTML normal se lhes os espaços e tudo tem sido visible os outros de cima porque é que só aparece enquanto seleciona porque você é o if é assim basicamente estás a dizer este comportamento peraí estás a dizer eu faço isto e apanho assim sim essas coisas iriam aparecer aos pedrados este é porque aqui tem aquele visible eu coloquei especialmente aqui visible porque esses só aparecerem quando selecionamos na preferia porque não há sempre porquê mas pode aparecer eu é que defini assim é um produto neste caso não está a selecionar isto é porque a primeira vez que eles a partir do primeiro momento fica assim eu depois não limpei está a dizer este está vazio e os outros não estão e a partir do momento em que seleciono eu não estou a limpar não vou fazer selecionar o select se pode selecionar o select porque eu faço isso acontece porque eu tenho aqui no javascript estou a fazer quando eu altero aqui a categoria não, tenho que ir exatamente quando eu altero aqui a categoria eu estou a fazer com a categoria que está a selecionar estou a fazer com o produto estou a limpar e aquilo certo mas é isto que faz quando eu altero ou seja não muda a possibilidade eu não posso alterar é porque é assim podes controlar podes inserir a linha sempre o espaço é aquele arranho ficou vazio podes introduzir sempre aquela posição que é o select alguma coisa assim eu acho que o que acontece é que como quando tu tens uma categoria no select a categoria que está no modelo está nula como está nula ele não chega a vendrizar o elemento porque não tens lá nada para colocar a pergunta é eu posso controlar isso eu vou ter de dar uma volta para poder meter aquela que está nula porque eu digo que está nula porque ela não está lá é uma categoria que eu estou a injetar a linha de portais porque ela não é verdade não é uma categoria não tu podes controlar isso podes controlar isso estás perdendo um pormenor se calhar é assim podes controlar isso fica com essa moção isto é um exemplo isto não é a aplicação perfeita mas podes controlar como é que eu fazia isso eu não posso explicar depois mas podes controlar isso o que se passa a ler quando está a limpar o rei fica vazio e ele não vai introduzir nada limpa é uma questão do banho que está definido desta forma tu podes controlar isso sim mas o que eu achei é que se eu tivesse um produto definido sem quantidade sem nada aquilo aparecia uma coisa é limpar o que eu estou a deixar lá mas não está porquê porque é que eu tenho que se tem uma categoria para aparecer um produto em que se tem que estar não lá na visibilidade não é explícito essa parte é o banho que faz o símbolo o banho é que trabalha assim não é explícito não é explícito não é explícito é possível mudar o seu problema tem a mesma forma que o seu exemplo existe essa pergunta existem custom bindings pode implementar o banho funciona assim mas é possível é possível é possível por eu fazer um teste é possível que se tu és visible a ti explicitamente e se tu és a avaliar depois ele se calhar torna-te aquilo da loja visible é possível o banho é que funciona desta forma e acho que não me falta nada voltando aqui ao exemplo agora que já olhámos como é que ele é feito estou só fazendo um pouquinho de remor portanto aqui a ideia voltamos ao mesmo eu posso só fazer refresh para voltar no resultado inicial escolho aqui alguma coisa que faz bem nos produtos escolho o produto vou voltar aqui qualquer um aqui aparece faz o computador tudo adiciona 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 posso escolher posso voltar ele calcula tudo removo removo no final posso fazer isto ele está no modelo do meu estudante nas minhas linhas é isto é isto eu posso enviar algum nó é isto eu posso resolver posso fazer um problema quando carregamos este vamos supor que carregamos já este formato no carregamento da página estou a visualizar as escrituras se eu faço remover e gravar como é que o gestor representa essa ação a remover se o gestor não te representa a ação a remover o que eu faço é vou só ter a linha vai só ter as linhas que vão lá nesse momento quando não está lá o remover ok e depois vou ter que se quiseres fazer isso tu é que tens que saber bem que ela está bem e te mandas só as diferenças tu queres é possível eu por exemplo fazer uma ação deixar na mesma essa linha no gestor e mudar uma propriedade e mostrar ou não consequente essa propriedade sim eu podes fazer tem que mudar uma coisa assim ok e não popular essa certo é sim o que eu estou a fazer aqui neste remo eu estou mesmo a remover de uma vez por se quiseres marcas como Isis Elite e no teu interfaz um bar não só mostra que os que não estão de Elite não é é é uma possibilidade é isolado para o modo zero certo ou um para o outro tudo é que acontece é assim vocês viram eu estou a remover portanto vocês podem fazer alguma coisa com o tempo é assim neste caso eu estou a controlar manualmente o objeto está a ser construído portanto neste caso ele ignora-os portanto eu estou a ignorar porque eu é assim isto não é muito elemento agora porque é saber que tu controlas isso tu controlas tu consegues controlá-lo tu vai ou o que é que não vai eu estou a mafiar porque neste caso estou só o tempo não é preciso ok vou estar aqui a apresentação portanto coisas a reter é assim para quem já conhece o nível de MVR isto é familiar portanto vem daí os conceitos portanto o conceito observam calcão automático de fns depois temos aquele conceito de binding portanto os bindings são decorativos portanto temos lá tem a mel que a gente declara os bindings existem variantes para não ser declarativo portanto ser aquela variante em que temos sei lá como jQuery validation sei lá uma de strons e qualquer coisa assim e não temos explicitamente o pedaço do binding e a labriter no javascript depois o binding aqui estamos a falar pura omissão é tudo declarativo temos as soluções de javascript para responder a bindings portanto temos ali nossa lógica de negócios fazemos o que queremos se não temos a pagar se temos a marcar e etc temos os fluxos eu só mostrar alguns deles temos os forids temos o id temos ifs temos ifnotes podemos definir nós outros tipos de controles de fluxos e temos nativamente o formato de JSON para fazer a leitura e a escrita quem quiser usar outros formatos é livre disso usa esses formatos ok então aqui fazemos a transição portanto vimos o nocaute já sabemos trabalhar o nocaute vamos ver agora a ativação do MVC no estado atual isto é MVC 3 no estado atual as coisas não colam temos funcionalidades e facilidades do MVC para nos ajudar a colar temos funcionalidades e facilidades local que já entram para nos ajudar a colar mas as coisas não colam ainda tudo diretamente MVC 4 já vai ser no tempo de vista existem várias variantes para colar as coisas eu vou vos trazer aquelas variantes em que nós percebemos por trás o que é que está a acontecer depois é possível entre o que é que está a acontecer se caso já fez HTML altres HTML altres são quase tipo uma extensão que nós fazíamos por exemplo eu quero reanimizar no SPAM mas cada vez que eu reanimizar no SPAM eu quero reanimizar uma classe fixa XPT portanto eu posso fazer um HTML altres que gera bocados do HTML na que sempre conforma existe variantes em que isso é feito em que a gente declarativamente não temos data bind explícitos no HTML temos uma função qualquer de MVC que faz aquilo eu vou mostrar tudo como logo portanto nós vamos ter código MVC e vamos ter código NOCOUT pelo meio vamos ter uma vista MVC e vamos ter um NOCOUT pelo meio explícito que é o que percebemos que é que vai acontecer portanto há alguns statements para a gente perceber o paradigma é diferente do desenvolvimento da MVC normal o desenvolvimento da MVC normal a página gerada do servidor e é transmissional do HTML os bytes para o cliente neste paradigma existe eu vou-lhe chamar markup portanto existe markup que é realizado é calculado no servidor e é transferido para o cliente o cliente depois vai executar aquela apply bind e quando executar aquele apply bind existe magia que acontece interface aparece mais coisas do que o servidor portanto nós vamos ver a vida do servidor que é o mesmo de coisas renovadas portanto os viewmodels nós já temos essa preocupação no MVC o que eu falei ao início é que o que está na nossa base de dados nós temos que pensar quando nós vamos apresentar aquilo na vista da MVC nós temos que pensar ok eu preciso de esta página nas meias concluentes nas meias conformeções nas TCT isto é baseado está tudo em princípios diferentes não sei antes eu tenho que pensar qual é que é o meu modelo que alimenta melhor aquela vista é a mesma coisa que eu tenho que fazer aqui se calhar o modelo que alimenta melhor a vista em MVC não é o melhor modelo que alimenta uma página de verdade portanto existem algumas pode existir algumas atuações que têm que ser feitas e depois temos que pensar que existe lógica de negócio ou parte da lógica de negócio já pode ser executada já podia ser antes mas aqui ainda mais pode ser usado logo no cliente portanto existem avaliações ou adicionar novelinhas que são coisas que normalmente iriam ao servidor aqui existe lógica de negócio pode ser toda feita no cliente antes de sequer fazermos um pedido ao servidor já ouço há um bocadinho agora o HTML5 é o offline as pessoas estão a ouvir que é assim nós como um modelo deste género podemos quase só ter o HTML puxar o HTML para o cliente podemos trabalhar tudo offline portanto imaginamos que vou fazer ali aqui as compras trabalhe tudo offline aí no final é que preciso de ir a um access point uma rede qualquer e aí é que sincronize-se construída então posso começar a trabalhar tudo offline posso inclusive no HTML5 posso mandar gravar e aquilo grava-me na minha offline store do browser e depois posso mandar simcronizar uma história não vou mostrar nada disso mas é só dar alguns contextos que pode ser feito numa edição uma coisa uma coisa se calhar pegando na parte de lógica do negócio na vossa experiência neste projeto houve lá sentiram muita duplicação entre lógica do negócio que teve que ser feita no cliente e no servidor nós sentimos porque é obrigatório ser feito nos dois lados nós temos uma camada de serviços que eventualmente pode ser chamada por outras aplicações portanto nós sentimos mas é uma necessidade de negócio nós não devemos confiar que o que vem na interface vem mesmo certinho assumindo que devemos ter outros clientes nós que aumentamos a repetir validações nos serviços estamos a ver na interface mas se nós sabemos que o nosso cliente é só aquilo não vejo porquê que há de desfazer não há de ser obrigatório se tu já estás a validar na interface como é das vezes nós sentimos porque é uma necessidade mas vais ter sempre que validar no servidor porque tu não podes confiar nos dados que vem no cliente é assim se tu confiar na aplicação para o cliente depende da confiança que tu és na aplicação é uma questão das fronteiras depende se o cliente está na internet ou na internet por exemplo também há vários fatores isso aí é outro caminho há vários fatores tu depende se tu confias ou não quem te vais chamar vai-te enviar as coisas certas coisas é que é para falar só para se sentar uma coisa basicamente este projeto é marcado por enquanto em camadas browser, web, camada de serviço e whatsapp estas realizações que o Marcos está a ser para fazer estão a ser feitas na camada de cliente no browser e na camada de serviços na camada web não na camada web é patrimônio de tudo chama-se serviço e manda-o a faixa se vocês estão a falar de INS não é no IS é cliente de serviços não é não é no front-end não é no servidor IS aí não são feitas as validações aí as coisas passam direto a mim ok porque tens essa validação depois no final é feito exatamente é feito em JavaScript e depois no serviço em cima aqui é a luta é que a camada quando estes serviços pensei que no computador já é procedente portanto isto é a experiência da aplicação a nível de funcionamento distrito de um cliente portanto estamos a falar se uma aplicação está desligada para a utilização de qualquer pessoa não neste caso não o que significa que tendo o legal completamente desligado a aplicação é assim é pelo que garante é que a pessoa que lá está não chega nisso leva para casa passa a usar uma notícia e começa a operar para usar os serviços que não propriamente ninguém garante acho que foi outros mecanismos para esquecer é assim também está na aplicação de dia neste caso as nossas preocupações não tivemos assim preocupações ninguém garante que tens que ter outros mecanismos para esquecer para a segurança nisto é o mesmo trato eu não sei responder a essa questão diretamente é assim nós no nosso caso isso não é minha experiência eu não tive que querem ser preocupações mas já há de ver o modelo pelo que eu percebi o modelo de segurança está na camada de serviços a camada web é uma camada que recebe valores demais não tem em termos a autorização ao GBI é um lado que te impede ter um espelho da empresa que pega naquilo até sabe onde é que estão as coisas na caixa vem à caixa leva as coisas mas há de cacar aquilo e ao lado faz pega faz-te uma certa que diz ao seu serviço não mas é assim os serviços são autenticados e o que é que você é preferido para fazer isso com o Gmail ou com o Facebook os serviços são autenticados é mas é autentico como é que estás a perder é assim nós temos vindo as autentication de ponto de uma língua mas temos lógica de aplicação de autenticação que tens permissões na aplicação não é qualquer gás vem puxando o serviço tu podes não ter acesso a aquela informação e o serviço pode é uma coisa que está a dizer se eu martelar a dupla e a dupla e for a se ter a ter a informação é fácil se tu deixas passar deixaste passar agora se eu autentico a informação e não tenho acesso a aquela informação isso é a camada aplicacional mesmo que ele alterne a caixa tem sempre estas validações que estão duplicadas tanto no nocaute como na camada de serviços que não está neste caso na camada web agora vamos mostrar duas coisas é assim temos validações de negócio que são mais formato de dados e muito de dados etc temos autenticações e autorizações que são aplicacionais e a aplicação é eu naquela aplicação o meu perfil é administrador tenho acesso às funcionalidades X e Z e isso a camada de serviços controla isso mesmo que eu chamo serviços que o martelo nunca faz ok, eu quero chamar pelo serviço com estes dados que teoricamente me davam acesso a outra coisa qualquer se eu tiver permissões a camada de serviços vai me criar isso essa discussão é interessante mas não tem ver que o noca sempre que se faz pão-se para o servidor um faralho que não quer exatamente o que eu estou a falar tem a ver como é que os integres uma captura a exibir uma DC3 para garantizar a segurança da practicação sim sim mas é assim mas pergunte o manager jason não é o browser para o servidor sei que em mvc ou em html normal podes validar validar os dados que sejam para lá não sei se trabalhas para lá validação de dados não não validação de dados e segurança quem é o user que mandou aqui podes ter o texto para o servidor 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 deixa eu fazer uns mindsets que é que lá já estamos a misturar muita coisa e assim a aplicação é segura quando estamos a escolha das aplicações quando tu não ser seguras tu podes ter membership providers em mvc e podes ter as tuas ações de controladores a serem autenticadas autorizadas podes ter lá as tags autorais podes ter os rolos podes ter isso tudo nós e autorizas validas quanto a tu quiseres validas quando ele manda um pedido em dejeito se o que ele está a mandar ele tem mesmo acesso àquilo que ele não tem nós no nosso caso a aplicação é passa é transparente vai direto aos serviços portanto nós temos ali um proxy imagina eu mando gravar para o serviço vou gravar na aplicação dele o nocaut faz as validações de negócio o que tem a fazer não faz permissionamento não faz nada disso portanto ele pode dar de lado o que ele quiser ali e vai passar pelo web nós não temos autenticação no IIS no MVC portanto as nossas alterações podem ser chamadas porque nós optámos por isso assim nós não temos menos provider nenhum nos serviços temos o Windows Authentication nós chegamos ali temos o Windows Authentication e depois o próprio serviço tem validações aplicacionais se o teu rolo o que vem tu tiveste mandar um username tem que vir um username no pedido vamos ver para aquele username qual é que é o rolo que ele tem e que permissões ele tem na aplicação portanto se tu martelares na offline na web seja o que for o serviço neste caso vai validar podes validar muitas camadas também mas isso voltamos a dizer isto não é diferente isto é a nossa atleta não é diferente das próprias questões que estejam normalmente então vou dizer que tenho 15 minutos ainda é muito bem eu pensava que ia acabar muito mais cedo mas assim até tentamos bem então o jantar pode dar um tempo o jantar então vamos só continuar estou a gostar estas experiências são muito recentes porque nós no início sentimos muita dificuldade eu cheguei a trocar nos maus com um fórum do local com essas coisas porque sentimos dificuldade com alguns conceitos e não sentimos que está em Portugal não houve-se muita gente já mexeu nisto o portular é até bom estes encontros a interação eu vou se dar só um bocadinho acho que a moca agora já está mais por dentro a interação com a SBROD é também assim nós temos que incluir a referência ao script do local é como incluímos o jaker depois do local é assim eu vou explicar o modo de estruturar as vistas e incluir os javascripts que são relevantes para a nossa vista vou explicar como é que convertemos modelos MVCs para modelos de know-how portanto nós vamos a partir de objetos .NET vamos gerar objetos javascript isto é para não nos dar trabalho se não temos que estar a fazer as coisas do lado temos que estar a fazer as coisas do outro para dar o seu desafio para definir um modelo MVC e que é convertido para no-how para javascript para o computador vou explicar um bocadinho do model binding do know-how para o MVC portanto neste sentido é o sentido da lei este primeiro ponto é o sentido da leitura portanto o lei da web para a opinião este sentido é o sentido da gravação e neste aspecto o MVC3 tem aquele model binder de JSON que faz magia eu falo magia porque estas coisas destes meninos parece que tu imaginas faz magia o que acontece na ação do computador tem um objeto rico de botnet e ele faz magia que agarra naquela representação que fizemos em texto na verdade e converte aqui o objeto rico vocês costumam tiveram objetos iguais para entrada e saída ou acabaram por ter mais objetos diferentes de entrada e saída é assim salvar as exceções temos os objetos iguais o que foi muito bom por um lado isso ajudou-nos imenso porque não temos que estar a definir duplicar a definição de objetos salvar as exceções ok há limpo coisas pontuais porque o que é este transmitimento de informação na gravação ou o número de um pio de volta e nós já estamos numa fase em que estamos a otimizar o que passa no fio não é? salvar as exceções sim e depois também outras exceções imagina tu no primeiro pedido para a página mandas um modelo muito maior porque queres apresentar mais coisas e depois quando queres tens várias ações pelo meio da página mandas bocados do modelo principal portanto também estás a produzir mas é um modelo que já está definido a alguns ali mas salvo raras exceções mandamos um modelo que vai com um lado é um modelo que vai com o outro atualizado e preenchido e depois acabou foi preciso depois enriquecer esse modelo do lado do javascript para sim sim e são dos paradigmas diferentes nós estamos em mvc normal nós enriquecemos muito mais o modelo do lado do mvc para depois renderizar a melhor vista nós depois quando fizemos a transição nós deixámos de enriquecer o modelo do lado do mvc para que a melhor mvc tenha um mínimo que é dispensado e passámos a enriquecer modelos javascript portanto nós enriquecemos mesmo modelos javascript com propriedades provavelmente computadores adicionais que nos ajudam com os cálculos capazes de nos colocar todas sozinhas portanto isso acontece isso é uma transição ou seja o variável o modnet tem que programar no javascript faria algum sentido dizer então que o modelo de entrada que na verdade existe no javascript é maior do que o modelo que depois volta para o para o pedido da ASPVC sim tipicamente é maior sim tipicamente é maior mas é com propriedades adicionais exato é bem pois há aqui questões de validações não vou entrar no controle mas vou só dar alguns problemas que podem isto já não integra também nesta fase com as validações da ASPVC ok então vou explicar isto tudo depois passo aos dedos vou explicar mais fácil pegar aqui o modelo pelo meio mas estamos já mais à frente e estamos para investir o espaço aos dedos acho que você me vai se entendendo bem estruturação de revistas isto é uma sugestão façam como quiserem isto funciona bem para nós nós normalmente as nossas temos o modelo MVC se ela é necessária da página e depende da variante que vamos usar que eu já explico mais à frente não se preocupem nisto estar aqui agora temos um modelo MVC se for necessário temos a inclusão dos scripts isto pode estar na web page pode estar no site qualquer estou tudo aqui especificamente para ser óbvio e temos depois a nossa secção de scripts em que aqui qual é que é o primeiro ponto é assim ok eu vou ter o javascript de um lado nós aqui estamos a dizer não isto é boa prática de desenvolvimento não o javascript desta página está no outro lado não está online na página não está no outro sentido não tem portanto nós que por boa prática todos já recebimos por página estão isolados e estão contidos mas como é que eu passo parâmetros eu tenho que parâmetros o que é passar quando eu quero gravar quer mandar para o URL antes no servidor tem que haver uma net nós fazemos porque a campanha temos um objeto de settings aqui na ponta vista é renderizado é apresentando o servidor nós estamos a chamar coisas de MVC tentamos aqui por RQs calcula as rotas isto diria tudo as rotas que são feitas e depois isto vai ser ali do outro lado aqui não houve uma... ah teve que ser isso faz o que me quiser teve que ser isso ou seja no ViewModel tu assumes que na página existe um objeto chamado de settings não eu não sim exatamente eu no ViewModel assumo que alguns já no contexto da aplicação já no cliente neste caso existe um objeto chamado de settings e acervo ele isto acontece porque eu adivino aqui mas é inserido não é o script inserido aqui mais ou menos o script já é inserido e assim depois tem aqui as partes e esse é o objeto e esse é o objeto que temos a falar primeiro padrão de ligar uma coisa de integrar uma coisa com outra neste padrão é obrigatório definirmos o modelo da página portanto é obrigatório dizemos aqui isto e na nossa secção o que é que nós fizemos? ok existe aqui uma função qualquer que agarra naquele modelo e converte para o JSON portanto quando eu fizer ViewSource da página está lá em online todo o objeto já vamos a ver isso à frente e o objeto está lá em online portanto isto é um dos meus paradigmas a seguir ensino os meus javascript e posso no javascript agarrar naquele server model e fazer o networking isto é possível operar não é questão compida de certeza isto foi escrito não foi criado em outro sítio e posso agarrar naquele client model está em vez de ser que está no check e mapeio no meu ViewModelModelModel portanto fizemos a ligação neste momento tenho um modelo da MVC defini renderizei apresentei na página o próprio objecto JSON e depois utilizei o mapping plugin para converter aquela representação no objeto já de seguir do meu ViewModelModelModel a outra alternativa é ok eu não vou ter modelo na minha página vou fazer um pedido à JAX portanto quero que uma coisa mais ágil não quero ter um browser ubicado ali à espera de outras coisas portanto eu na minha vista não vou ter nenhum módulo não tenho módulo nenhum tenho o meu 7.0 mesmo e assim tenho a engrada no JavaScript o que é que isto acontece? epá peraí assim que a página de configurar isto está a tocar muito red e não me apresento para dizer não não peraí eu vou fazer aqui um ok um loading é cá aguarda estamos a pegar a informação depois vou fazer colocar aqui uma função que faz um pedido à JAX ao servidor uma ação do controlador que vai devolver o meu museu mvc faço a semelhança e a seguir é que faço o mapping e aí aplico os bindings a open up do lado da mvc tenho uma primeira ação que é de que só retorna marcada só retorna da HTML não faz nada de especial a voltar a essa marcada o javascript do cliente vai correr vai fazer colocar get novamente ao servidor quando fizer get ao servidor epá aqui é que eu vou ter mesmo toda a parte virar as bases de dados do nosso serviço e não sei o que e vou construir o meu vmode e vou devolver em JSON isto lá está bom e ver se dá onde existe vou devolver em JSON neste modelo a partir daqui é igual como vimos antes são formas diferentes de integrar mas a partir do momento que eu tenho o JSON do lado do cliente a aplicação não altera eu sou lhe manejo da profissional porque se não altera leitura portanto estamos a ver como é que fomos ao servidor web e como é que falamos as coisas para o cliente e como é que ele apresentou leitura gravação agora gravação como é que eu tenho um modelo de knockout um modelo do cliente vou mandar para o mvc para que ele vai aparecer para o cloud aqui vamos usar aquela funcionalidade model by do mvc3 a partir de JSON isto foi feito do 2.3 existe uma funcionalidade model by que pode ser estendido que faz parte do que vem do bitJSON e converte num objeto rico .net aqui a ideia é tenho uma função save executo o que tenho que executar nós que me posso antes ligar a página vou fazer isto por Ajax tenho aqui um diálogo a dizer estou gravado do mvc4 faço aquilo que envia para o servidor com base no navio de gravação qual é que é a ação que tem de ser educada a ação de gravar recebe um objeto rico .net e depois faz o tê a fazer o tê a fazer o tê a fazer o model by não aconteceu aqui não é aqui é que aconteceu isto foi isto não se viu antes mas o model by não aconteceu aqui depois isto é o modelo inicial só pôs aqui para vai mapear para todas aquelas coisas porque vai haver uma ligação para o Brasil uma pergunta esse cart é um continua a ser um view model ou há uma entidade de negócio é sim depende também já é como é que é organizado nós também tivemos essa dificuldade o que é que é um view model o que é para o negócio e às vezes misturamos um cart nós no nosso caso optámos tudo o que está em ações de controladores é um view model e depois aí dentro do repositório fazer a tradução em movimento pronto juntando isto tudo nós vamos ter depois a vista da MVC para o nome do Brasil tem aqueles pecados que vimos à parte só no cliente tem aqui data binds pelo mail tem ou não aqui coisas que eu já explico que se teve só bem tempo mas aqui a lógica é a mesma portanto vimos à parte do cliente é o mesmo que vamos ver agora em MVC e agora penso assim mostrar tudo aí ok aqui vamos já para a visualização do aprendendo não é se isto funciona ok portanto é assim isto tem a versão MVC pura isto é a versão MVC pura eu comecei por um momento a fazer as outras e depois no final agora vou fazer a versão MVC pura e desisti eu não sei fazer isto sim assim basicamente é assim precisa-me dar muito trabalho e estou sincero desisti de fazer isto assim portanto está aqui a versão MVC pura eu já vos mostro o que está por trás mas depois desisti assim não puse os potões a funcionarem não puse isto dá muito trabalho já não sei fazer outra maneira novamente isto não é a solução porque no nosso caso funcionou muito bem caso a caso identifiquem o que é que faz a versão MVC pura vou só aqui para a vista a versão MVC pura é o que estamos à espera portanto tenho um modelo definido tenho um medida informe qualquer ou uma já informe que vai levar as ações que vem aqui nos botões tenho um mercado que tenho T depois tenho as coisas normais de MVC faço aqui um florides já nem me preocupei depois cheguei a me perguntar ok já vou definir aqui tudo para tentar por isto funcionar vou definir aqui variáveis com vários que eu gosto muito vou pôr aqui as minhas drop downs comecei aqui a fazer tudo e depois no final cheguei e epa isto já não está tratando a dar baseado de trabalho para o que eu quero mas isto é o que é mostrar e pronto e era aqui o que é que nos funciona esta página tinha que ter na mesma JavaScript a seportar com os cliques ou tinha que ter para alguma coisa que seportasse o post nos botões se fosse o post vai e depois eu parei e desisti em termos de controlador esta parte da MVC nativa a única coisa que eu tenho teria era ok um index retorna na vista e depois para vez que fizesse a product ou save ou seja o favor havia o top post que foi aí qualquer coisa e fazia a lógica o senhor vou gravar aqui depois depois vamos fazer outras partes mais interessantes esta é a versão em que eu mostrei um pouco as variantes em que fazemos o primeiro pedido que vem só ao market fazemos o pedido da Ajax do outro modelo esta é a versão em que o próprio modelo vem do pedido da página e vem online portanto se eu fizer aqui o source tem aqui o objeto e o próprio modelo está ali em online na página isto aumenta a página em si aumenta a página em si vejam o que é que o cheiro é melhor e vejam se isto o cheiro tem aqui o modelo a partir daqui a página é idêntica tem aqui os atabalhos tem aqui as coisas todas as mesmas já todas as idênticas se não vou perder muito tempo já vimos isto anteriormente neste exemplo e continuo tudo a funcionar como seria o despejo que é claro aqui é o local que está a trabalhar olhando aqui para a vista portanto nesta vista o fiche de propósito é assim eu tenho aqui uma parte servida que é incluída pelos dois exemplos que usam na opção é para vocês verem que não difere mesmo nada uma da outra portanto eu tenho aqui uma parte que tem aquele markup todo que já vimos nos exemplos todos e depois tenho aqui só esta a diferença é esta que tenho aqui a conversão do objeto do modelo da página que está cá em cima para JSON e depois o JavaScript faz o mesmo que já estamos habituados a ver anteriormente o último exemplo o último exemplo desculpa não já disse o texto onde é que fica a data anoteixa no primeiro isto onde é que fica desculpa a data anoteixa já falo isso no final neste momento não está ficando a... já falo isso no texto no final neste momento não estou a fazer a... está a dizer para mobilizações não é assim sim sim mas já falo um bocadinho no final portanto este é o exemplo em que eu não fiz os acordes mas aqui a ideia é eu fiz um faço um refresh há aqui um primeiro veio o HTML depois corre qualquer coisa em documento e faz o que ele da JAX e faz o volume do modelo a diferença aqui é que não há não há nada aqui não é portanto aqui não há modelo nenhum a nível de controlador o que acontece existe o primeiro pedido que só devolve a vista neste caso não há aqui modelo nenhum não há aqui nada portanto eu estou só a devolver HTML e Nightcap e depois tenho o som de pedido que faça um gate JSON e aqui é que estou a devolver o modelo em si e... e esta vista deixa eu ver é igual ao outro a todos os eventos lá está a mesma parte show view que acaba vendo lá a diferença e a mesma parte show view depois tenho só o condicional que é tenho que ter um RL para ir buscar para o primeiro agora só o que sou para o que me dizem entre a monopleta o breakpoint com o para todos e espero no parácio com os demais a parte da renavação do modo binding para da página para eu faço aqui isso a mim o que eu enviei lembra-se aquele alert acho que já aparece ali o alert lembra-se um alert que mostra a string tour o que eu invento o servidor foi isso o servidor led foi isso mas quando eu passo aquilo raro ele automaticamente acabou daquilo e converteu num objeto rico não temos que estar aqui preocupados em fazer parte daquelas coisas ele fez isso por nós relativamente ao data binding existe alguma alternativa a fazer declarativamente consigo fazer sim sim podes definir alfars eu fico a mostrar mesmo tudo sem ser que pode mas sim podes definir os alfars há se precisar realmente há coisas dos alfars que são tipo interfacto a linguagem fluente não é que o baixo faz ponto não sei o que não sei o que não sei o que existe mas isso está no estado mas nós não gostámos não por isso só andando muito rápido que é para não seguir as dúvidas ok só dois slides que são importantes mas são rápidos também já falamos muito depois antes o menos bom o modo de Python MVC tem webos não sei se vocês há uma vista com um S.K.NET normal tiveram alguma vez que olhar para o soft school para fazer reflex nas duas bibliotecas isso nunca me aconteceu eu tive que andar a olhar para o soft school MVC que é público já agora e tive que andar a corrigir webos o soft school tem portanto houve partes de funcionalidade dos MVC que é que o corrige portanto há beijos e não é aquele labirinho local até o que eu falei que converte tudo para observar automaticamente é uma coisa muito boa mas temos de ter cuidado para objetos muito grandes para modelos muito grandes aquilo é muito já vai ser executado vai converter tudo sanguamente e chegamos até a casa em que o browser começa a dar aquela vista e está a executar já receita há muito tempo isto está toro vulcão queres parar queres continuar é muito chato ter aqueles avisos a dizer script run muito long e não sei o que consegues dar meter alguns números o que é que é um modelo muito grande posso dar depois se tiveres impacto alguma coisa estamos falando centenas de propriedades dizer para o nosso caso era mais uma questão de umas centenas de linhas já nas centenas grandes de linhas que já tínhamos para perto tínhamos um forage muito grande com umas centenas elevadas de linhas e no caso em que a gente metia mesmo muita informação aquilo já aconteça mas isto vamos dar um volta a isso basta isso até é bom para nós para nós um bom para o renovador tem que ter desafios senão não pode a gás fazer isto portanto os pedidos à jacks manuais temos essa facilidade não temos essa facilidade quer dizer nós temos muito que ver por baixo o jQuery e os pedidos à jacks manualmente o jQuery o jQuery de jason do mvc por omissão é muito móvel é muito móvel e a performance daquilo é muito má portanto nós convertemos tudo mas o mvc esta em cima nós convertemos tudo para jason.net que vai ser difícil para o mvc claro e passa a funcionar muito bem aqui o que estava ao lado ao caso do nosso colega falar a articulação do modelo data validation do mvc não é não vai muito integrar depois já falam que entrou falando disso não podemos não dar a tempo o mal do bairro que o nosso jQuery é excelente já não tem que estar preocupados com nada a geração de modelos de cliente a produtores de servidor é excelente é tentar definir uma coisa a um lado e uma coisa a um outro como é que implica o nocaute tem a parte o má mas tem uma parte boa que também é excelente o meu mando fazer aqui o que o Paulo tem a opção que não tem que estar maquiado no manualmente ao data binding a experiência de utilização e de programação é um desenvolvimento excelente trabalhar no cliente com funções eu tenho funções ricas não tenho eventos não tenho que ir apropriado com eventos associar a eventos eu por exemplo num desenvolvimento tradicional típico eu acrescentava uma linha que me rendasse e acrescentava os eventos o link não clique em público isso aqui isso é tudo feito construiu-se a aplicação mais rápida no nosso caso nós começámos a ter entregas muito mais rápidas a partir do momento que começámos a ter o mvc com o nocaute portanto a aplicação tem que construir mais rápido a fluidez da aplicação não tem nada a ver se os operadores no instrumento fazem as coisas que viajam inmediatamente e veem inmediatamente o que está acontecendo vai e quem quer fazer uma single page application chamados facebook vai ter que usar estas coisas final mesmo mvc4 vai inovar muito em relação a isto nós vamos ter aqui no lado do servidor as coisas vão estar mais ou menos na mesma temos o web no ar e temos os data services ali com o web que é a avaliação anterior viu a apresentação do lado do cliente vai haver muitas inovações temos interface visível o nocaute vai ser usado na mvc4 nocaute faz parte dos templates da mvc4 vai ser usado e vai fazer a ligação entre interface e a aplicação cliente como nós vimos já naquela ligação a segurança das coisas há ali fazemos single page applications há ali uma coisa que chama-se navigation application não vou por exemplo mas fidei com a ideia numa single page application o url pode mesmo mudar e parece que estamos mesmo a meia-vos-data mas é que não muda nada ainda nós não utilizámos o url podemos fazer tipo linking e bookmarking para aqueles urls e as coisas depois funcionam na qualidade vai vir uma coisa nova que é é para resolver um bocado aquele problema que eu falei que mapeia os pedidos a jax e isto escrever ir desde a camada cliente até a camada da base de dados há aqui uma transição que ainda não é pacífica existe uma uma outra boteca que já recebeu que chama-se upshot que vai ajudar a fazer isso e portanto também ajuda-nos pode fazer que diz a jax automaticamente por todos pode-se encontrar as coisas para ir ao outro o retorno de HPNL5 já falamos por isto um bom obrigado e espero que lhe gostaram que lhe gostaram Obrigado.